A gente tem uma sociedade que cultua a memorização do passado, um incentivo, é lindo, maravilhoso, ficar relembrando, falando, aí tem várias formas, tem fotografia, tem música, são vários os mecanismos aí de distração. Dentre a política, o próprio Covid agora também virou uma distração, porque acaba sendo assunto, e aí são várias as distrações que existem para tirar a gente do momento, e com essas distrações você não consegue viver, você nunca está ali presente para uma possível vivência, sei lá, porque está sempre com a cabeça em outro lugar, está sempre ali, sempre com aquela a memória, a memória, mas sempre para querer sair desse oco, desse vazio, dessa insatisfação, então está sempre buscando alguma coisa, quando vê que não funciona mais o que tem ali, vai caçar outras coisas, e aí aquilo vai para trás, vai lá para a memória, para a coisa, e agora está esse momento aí de lives, você vê, é uma coisa que para mim também, sabe, você vê ali, o pessoal enche a cara e vai fazer live, né, é uma coisa louca, então sempre com um meio de fuga, para fazer qualquer coisa, você vê que é difícil quem faz a coisa de cara limpa, e aí a gente que fica limpo, nada tem graça, você não está usando nada, não está se refugiando em nada, aí tudo fica assim, fica cada vez mais oco mesmo, mais vazio, mais insatisfatória a coisa, não tem como ser diferente, porque você está limpo, você está ali vendo a coisa como ela é ali, vendo toda essa estrutura, que para mim, eu entendo perfeitamente o que vocês querem dizer, porque não é você não ver graça, porque você está mal-humorado, porque você é um insatisfeito, não, não é isso, é porque não tem graça mesmo, tudo que está aí estabelecido é sem graça, não tem a graça, né, e aí fica tudo muito oco, tudo muito vazio, e você vê isso em você, vê isso nos demais, porque é a estrutura egóica, a estrutura egóica é isso, é sem graça, ela está sempre procurando alguma coisa, alguma distração, alguma coisa para sair do buraco, você vê aí as pessoas caçando, né, você vê o isolamento aí não está conseguindo ser cumprido como deveria, aqui em São Paulo tinha que ter 70% de isolamento, no começo chegou até a ter quase 60%, agora está abaixo de 50%, e a doença dá-lhe a morte, né, você vê, a coisa está aumentando, está aumentando, por quê? Porque o ser humano não consegue ficar com ele mesmo, né, precisa de muita coisa para poder encarar, é isso que eu vejo, e a gente aí, com tudo aí, com toda essa doideira nossa aí, com toda essa coisa aí, a gente está conseguindo ficar, e aí é lógico que você vai se tornar um chato para o outro, né, porque você não vai achar graça no que eles acham graça, né, então aí vai, mas é, eu vejo que, de qualquer forma, é isso, né, essa observação aí, ela traz tudo isso, né, traz uma solidão, tudo isso, porque você está sozinho, né, é uma solidão ferrenha, mas as bengalas estão para trás, né, elas estão de lado aí, não estão sendo usadas, então, é uma coisa, para mim, assim, é isso, é muito valoroso, né, essa coisa de saber que já não faço um monte de coisa que já não tem nada a ver, né, é pele de cobra, e aí a gente fica nisso aí, né, fica nisso, senta a bunda no sofá e não tem o que fazer, é isso. faz uma coisa ou outra, às vezes o que eu faço, eu faço para não, né, aquela coisa, mas não tem mesmo, não tem nada, nada te dá leite, não tem, não tem um filme, não tem, não tem nada, nada, não tem um programa, não tem, não tem nada, nada, né, não tem pessoas, não tem nada que te dê uma satisfação, né, porque antes você buscava, né, a coisa externa vinha, agora não dá mais, não tem, não tem, né, então, tudo que você vê, você vê por ver a coisa, mas não, aquilo não, não diz nada. E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri